Um dos melhores conselhos que eu já ouvi na minha vida foi o seguinte. Quando estiver no fundo do poço, pare de cavar. É tão lógico, mas ao mesmo tempo, a maioria das pessoas que se encontra nesta situação de fundo de poço prefere agir não pela lógica, não pela razão, mas tomam decisões movidas pelo que sentem, pelos seus sentimentos. Quando a pessoa está no fundo do poço, é natural que as emoções sejam muito fortes, emoções do tipo de desespero, emoções também do tipo de vergonha, de orgulho. Às vezes a pessoa está no fundo do poço, mas é o famoso no fundo do poço de salto alto. Não quer dar o braço a torcer, não quer reconhecer que está no fundo do poço. Então tem o orgulho, o nariz empinado, mesmo que esteja lá no lamaçal. E estes sentimentos são o que movem a pessoa a continuar cavando. Ao invés de gritar e buscar ajuda e minimizar essa situação terrível que ela se encontra, ela continua tendo comportamentos que vão cavando esse fundo de poço e a enterrando cada vez mais. Então, exemplo simples, é como a pessoa que está já sobrepeso, ela está acima do peso e na hora que ela está diante da comida, ela pensa assim, mais um quilo, menos um quilo, o que vai fazer a diferença? Ela vai e coloca tudo para dentro. Ela, igual desesperada, avança na comida, porque na cabeça dela ela já está pensando assim, já estou sobrepeso mesmo? Quer dizer, ela continua cavando o seu fundo de poço. É a pessoa que está mal no casamento, já ouve muitas farpas, muitas palavras afiadas, trocadas entre o casal, e então, ao invés de parar ali e dizer, vamos fazer correto daqui para frente, vamos mudar, não. Ela continua aumentando as birras, as pirraças, as palavrinhas afiadas, ela continua fazendo pior. Não, você me traiu, então agora eu vou te trair também. Coisas desse tipo. E assim as pessoas vão cavando o seu fundo de poço, vão piorando a situação, movidas pelo orgulho, pela raiva, movidas pela vergonha, movidas pela teimosia, pelo desespero, elas vão cavando e se afundando a cada dia. Mas se elas parassem para usar a razão, a lógica, a inteligência, só um pouquinho, só um pouquinho, elas iriam entender. A primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu estou no fundo do poço, é parar de cavar. Deixa eu não piorar a situação, deixa eu não fazer a coisa cada dia pior para mim. Sabe, todo mundo erra na vida, ninguém é perfeito, todo mundo erra, todo mundo faz besteira em algum momento da sua vida, ninguém pode atirar a primeira pedra. Mas você não precisa continuar errando, você não precisa continuar insistindo naquilo que não funciona. Isso é burrice, isso é, não é tiro no pé, isso é cortar as suas pernas. Deus fala assim, lá no livro de Isaías, capítulo 55 e versículo 7, ele fala, ele dá esse conselho em outras palavras, ele diz assim, Deixe o ímpio o seu caminho, ou seja, pare de cavar, pare de seguir o caminho da impiedade, deixe o ímpio o seu caminho. E o homem maligno os seus pensamentos, olha só, o homem maligno os seus pensamentos. Por quê? Porque a sua maldade vem dos seus pensamentos. Então Deus chama este homem, esta pessoa, a abandonar esses pensamentos ruins, que é o que muitos que estão nos acompanhando agora estão fazendo. Você tem feito muita coisa errada, você está cavando o seu fundo de poço, porque você está cheio de pensamentos malignos, pensamentos que dizem assim para você, não tem mais jeito, agora você já desgraçou tudo mesmo, vai mais fundo. Pensamentos que dizem, olha, as pessoas nunca vão te perdoar, não tem mais como você reconstruir o que você já destruiu, não é? Então esses pensamentos malignos é que movem você a fazer coisas erradas. Por isso Deus diz, abandone o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, quer dizer, mude de direção, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus permite que você dê meia volta, que você faça um retorno. Deus permite que se você está indo na estrada da destruição, tem lá uma placa, retorno. Tem uma placa nessa estrada, Deus tem colocado em vários pontos da sua estrada a placa, retorno, próxima saída, retorno. Mas você insiste em ficar na estrada, você aperta o acelerador e vai com força, você continua com força nessa estrada de destruição, de maldade, de burrice. Por que você não dá a seta e pega a próxima saída? A próxima saída é aqui e agora, Deus está te dando essa oportunidade. Pare de cavar o fundo de poço, pare de seguir nessa estrada rumo à destruição. Lá na frente a estrada vai acabar e você vai cair no abismo. Deus está te avisando mais uma vez aqui e agora, através desta mensagem. Abra os teus olhos, muda os teus pensamentos, abandone estas atitudes que só estão piorando a sua situação. Engula o teu orgulho, engula o orgulho. Sabe, ninguém é tão perfeito que não precise ser humilde ou errado, precise reconhecer que está errado algumas vezes. Ninguém é perfeito. Então, engula o teu orgulho, o que você já fez, outros já fizeram, mas também se arrependeram, mudaram e hoje estão aí com uma história belíssima para contar. Por que você seria um troféu do diabo? Por que você seria um testemunho para Satanás? Abre os teus olhos, abre o teu entendimento, pare de errar, mude de caminho, pare de piorar a sua situação. Se você não pode mudar tudo hoje, pelo menos pare de piorar a sua situação hoje. E a cada dia, você fazendo meia volta, pegando o retorno, você vai dar um passo de volta ao caminho correto. Você não vai mudar a sua vida de uma vez, não tenha dúvida. Mas, tampouco você precisa continuar piorando a sua situação e a situação de outras pessoas. Negando tudo aquilo que você diz que crê. Você diz que crê em Deus. Pois é, mas aqui está escrito. Deus é grandioso em perdoar. Deus se compadecerá do ímpio, do homem maligno. Deus vai se compadecer. Deus é compassivo, misericordioso. Você diz que crê nisso. Você até talvez já falou para outras pessoas sobre isso. Talvez você já pregou sobre isso para outros. Mas chegou a sua vez, você jogou tudo pela janela. Então, vamos despertar. Vamos aproveitar enquanto há tempo, porque em breve não vai ter mais essa placa de retorno na sua estrada. Vamos aproveitar enquanto há tempo, dar a meia volta e tomar o caminho correto. Deus está te dando essa chance mais uma vez. Deus está lá no topo do poço, dizendo, meu filho, estou lançando a corda para você. Joga a pá de lado, pare de cavar e agarre essa corda. Eu vou te tirar daí. Não ignora a corda. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma